Ei galerinha, pulseira já está no braço já, Motosul, chegamos viu, vamos entrar no evento galera Valeu, valeu meu querido, evento top da galáxia Muito bacana, nossos motociclistas chegando, se encontrando, reencontrando, depois de tempo, hoje é assim, praticamente dois anos Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL